Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No próximo sábado, dia 9, começa a Série C do Campeonato Brasileiro. E como já é tradição aqui no canal, separei para vocês os nomes de todos os gringos que vão jogar essa atual edição da competição. Confere só! No Vitória, uma das equipes mais tradicionais da atual edição da Série C, o atacante colombiano Santiago Trelles será uma das principais esperanças de gol. No alto dos seus 32 anos, Trelles é aquele mesmo que nos últimos anos transitou por alguns clubes aqui do Brasil. Aliás, essa é a segunda passagem do colombiano pelo Vitória. Na primeira, que aconteceu durante a temporada de 2017, ele marcou 10 gols em 23 jogos. Ainda no Nordeste, partimos para o Piauí, onde o Autos vai apostar no talento de três gringos para tentar fazer uma ótima Série C em 2022. Para o gol, o time piauiense anunciou há poucos dias o goleiro sérvio Nicola Peric, uma das contratações mais aleatórias do futebol brasileiro na atual temporada. Aos 30 anos, Peric fez toda a sua carreira na Sérvia antes de desembarcar no Brasil. Ele também tem passagens pelas seleções de base da Sérvia entre 2011 e 2013. Já para o meio de campo, o Autos contratou para a disputa da competição nacional o volante boliviano Paul Jordan e o meia-colombiano Fabian Zambrano. Revelado pelo Nacional Potosi, Jordan tem 21 anos e foi contratado pelo Autos após ser aprovado em um período de testes. Ele, aparentemente, não possui muitos jogos oficiais como profissional. De acordo com informações de alguns sites especializados, o volante boliviano entrou em campo apenas cinco vezes entre 2020 e 2021. Fabian Zambrano, por sua vez, é um pouco mais rodado. Ele tem 25 anos e aqui no Brasil já vestiu a camisa de clubes como Manaus e Fortaleza. Na temporada passada, ele defendeu as cores do Dianeros, da segunda divisão colombiana. Ah, vale ressaltar que o Autos também chegou a anunciar a contratação de dois russos. O lateral esquerdo, Anatoly Negoda, e o volante, Dmitri Adriankin. Mas os negócios não foram para frente, após o clube piauiense descobrir que ambos estão banidos do futebol lá da Rússia por um suposto envolvimento com apostas esportivas. O Botafogo de Ribeirão Preto é outro clube da Série C com um número expressivo de gringos no elenco. Ao todo, três estão à disposição da comissão técnica. São eles o zagueiro colombiano Kevin Salcedo, o lateral-direito uruguaio Luiz Morales e o atacante argentino Lucas Delgado. Aos 21 anos, Kevin Salcedo é encarado como uma promessa do futebol colombiano. Revelado pelo milionários e com passagens pelas seleções de base do seu país, ele estava no futebol norte-americano. Mas, por intermédio de uma agência internacional, ele veio para o clube brasileiro, onde assinou contrato até o final da Série C. Salcedo tem apenas um jogo até agora com a camisa do clube brasileiro. Luiz Morales tem 24 anos e vive no Botafogo de Ribeirão Preto, sua primeira experiência fora do Uruguai. Revelado pelo Penharol, ele passou pelo Cerro Largo e pelo Sul de América, antes de mudar para o Brasil no último mês de janeiro. Com contrato até o final da Série C, Morales tem apenas dois jogos com a camisa do Botafogo de Ribeirão Preto. Por fim, o argentino Lucas Delgado chegou ao elenco do Botafogo de Ribeirão Preto há poucos dias. Sobrinho do ex-atacante Marcelo Delgado, ele tem 27 anos e acumula passagens por clubes da Argentina, Bolívia e Letônia. Emprestado pelo Atlético Fênix da Argentina, Lucas assinou um contrato até o final da atual temporada. Fechando essa lista de gringos da Série C, o ABC tem em seu elenco o atacante equatoriano Daniel Poroso. Com passagens pelas seleções de base do seu país, Poroso tem 24 anos e chegou ao clube Potiguar no último mês de janeiro, após se destacar na Série B equatoriana na temporada passada, onde, aliás, marcou 15 gols em 20 jogos com a camisa do Ampetra. Antes disso, além de ter defendido outros clubes equatorianos, o atacante já jogou no futebol colombiano e mexicano. Até agora, Daniel Poroso soma 12 jogos e um gol com a camisa do ABC. Só para finalizar, no elenco do Atlético Cearense está o atacante Ari, jogador com passagem recente pela seleção russa. Mas ele não entra na contagem de estrangeiros, já que é um brasileiro naturalizado russo. Pessoal, na semana que vem eu trago um vídeo desse, mas agora sobre a Série D, então fiquem ligados na nossa programação. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo e ainda não são inscritos, por favor, se inscrevam no Gol de Canela. Até mais!